Este lado, pá! Quando tu chegas vou entregar A ti meu coração Quando tu viés vou me envolver Nessa doce paixão Quando tu chegas vou-te entregar Meu verdadeiro amor Quando tu viés vou me envolver Provar o teu sabor Vem ficar comigo Que eu ando perdido Sentindo o teu cheiro em minha carne E meus lençóis Vem ficar comigo És meu paraíso Tudo o que eu mais quero É ficar contigo e fazer amor Quero me envolver na tua loucura E fazer de ti a minha rainha Quero me perder e levar-te à lua Para te dizer que serás só minha Tenho saudades de tocar teu corpo Dizer baixinho estou a ficar louco Ficar em nossa cama até amanhecer Como eu queria ter-te aqui bem perto Deliciar-me nesses teus cabelos Por isso vem amor que eu estou a enlouquecer Quando tu chegas vou-te entregar Quando tu chegas vou-te entregar A ti meu coração Quando tu viés vou-me envolver Nessa doce paixão Quando tu chegas vou-te entregar Meu verdadeiro amor Quando tu viés vou-me envolver Provar o teu sabor Vem ficar comigo Que eu ando perdido Sentindo o teu cheiro E minha carne e meus lençóis Vem ficar comigo És meu paraíso Tudo o que eu mais quero É ficar contigo e fazer amor Quero me envolver na tua loucura E fazer de ti a minha rainha Quero me perder e levar-te à lua Para te dizer que serás só minha Vem ficar comigo Que eu ando perdido Sentindo o teu cheiro E minha carne e meus lençóis Vem ficar comigo És meu paraíso Tudo o que eu mais quero É ficar contigo e fazer amor Salvador, no Olhá, sigo Bom dia! Está tudo bem? Bom dia! Deixa-me só cumprimentar aqui Bom dia, olá, tudo bem? Como é que te chamas? Margarida Margarida E aqui é... Pera lá Já vi de algum lado Você não é aquela do... Ai, ajude-me Ai, do... É, não é? É Ah, vai me parecer a Mariana Uma salva-palmas para a Mariana Salvador, bom dia Bom dia Deixa-me perguntar-te uma coisa Tu nasceste na Suíça Não é verdade? É verdade Na Suíça Continuas a viver por lá Vives em Portugal Como é que é a tua vida neste momento? Mudei Em 2016 voltei a viver na Suíça E agora faço um pouco o caminho Portanto, vives... Em Portugal e a Suíça Aquela malta que vive entre Lisboa e Porto Vive não Tu vives na... Não sei, por onde a Tapa A decidir passar Sim, na Tapa em França Exato Naquela zona Exatamente Mas continuas não só a cantar em Portugal Mas também para as comunidades Na Suíça, por exemplo As comunidades portuguesas Para quem mandamos um grande beijinho E que todas as semanas nos deixam tantas mensagens Comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo Obrigado por este carinho que nós recebemos Continuas a fazer esta vida, então? Exatamente Tive uma pequena paragem Como escrevi no meu Facebook E de momento estou a recomeçar Com músicas novas Com músicas novas Três temas novos O Teu Salvador Foi a música que marcou a minha carreira em 2015 Que eu comecei em 2015 E agora apresentei um novo tema Mais tarde vou cantar um dos outros novos também Espero que gostem E acho que vão ser boas músicas para este verão Muito obrigado e até já Obrigado a ti O Salvador vai voltar ao nosso palco do Olho à SIC Para já O Salvador vai voltar ao nosso palco do Olho 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 Obrigado.